Os momentos mais estressados da minha vida foi quando eu achava que eu tinha que ser servido. É, é um diabo quando isso entra na gente. É, foi que eu aprendi a servir. É. É tão bom. Eu vivi durante, desde os 18 anos, até mais ou menos 1990 e... 1990, 73 a 90, eu vivi com a atitude simples de quem estava aqui só para servir. E foi o período mais feliz da minha existência, tinha sido até então. Aí quando eu voltei dos Estados Unidos e o meu chamado ministério, que já era bem grande, deu uma explodida assim, física, enorme, virou um negócio assim meio imperioso, de repente era tanta coisa, dependendo de mim, que você quando nota você está virando reizinho. Reizinho mesmo. E foi justamente o período em que as minhas infelicidades começaram. Era quando eu aceitei ser tratado como um rei, dando para mim a desculpa que era a questão de funcionalidade, agilidade, rapidez e objetividade. Mas os que estão à tua volta precisam de uma rainha-mãe, assim. E a alma humana, se não tomar cuidado, assume o papel. E eu nunca fui um tirano perverso, mas eu reconheço que eu vivi um período de alguns anos de doce tirania. É, cara. É, eles trabalhavam comigo e me amavam. Mas, ao mesmo tempo, reconheciam a objetividade com a qual tudo tinha que ser tratado e resolvido, era de natureza tirânica. Embora fosse tudo dito com respeito e meguice. Sim. E por isso retivesse de volta todo carinho e reverência deles. Mas eu sei que não deve ter sido fácil. Alguns que me amam muito dizem, olha, você foi o melhor chefe que eu já tive na vida. Ao mesmo tempo, eu nunca tive ninguém que demandasse mais. Porque o teu padrão pessoal de execução, naquele tempo que eu vivia a 2 mil por hora, em velocidade supersônica, pessoalmente, o meu padrão de soluções, realizações, era muito... Já carregava uma demanda elevada demais em si, quase inacompanhada. Aí os coitadinhos faziam das tripas com o coração para correr atrás. Hoje em dia é muito fácil, eu estou na rede. Você está na rede? Estou na rede. Faz já uns 15 anos que eu falei, olha, quer saber? Troquei o Concorde pela rede. Na rede e na rede. E na rede. Nas redes. Na redes e nas redes. É. Vem me ver TV. O canal é você. A CIDADE NO BRASIL